Jogo de garrafas com decoupagem de rosas, arte de Flávia Martins em parceria com a Opa. Garrafinha já está limpa e seca e agora eu vou aplicar o primer. É muito importante deixar secar por pelo menos 6 horas para fazer o passo seguinte, tá? Então lembra sempre disso aí, eu costumo fazer à noite e deixo secar durante a madrugada, porque assim agiliza o passo a passo, tá? Faço várias garrafas de uma vez só, também ajuda muito. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Agora que o primer secou, vou aplicar a tinta branca, tá? Pode ser PVA, acrílica, tinta de parede, tinta spray, mas é importante ser na cor branco, porque assim vai realçar a decoupagem, vai facilitar o passo seguinte. E aí estica bem a tinta, tá? Pode usar aí um rolinho também, se preferir, uma esponja. E depois deixa secar completamente, tá? Vai depender aí do clima, não precisa esperar 6 horas igual o primer não, tá bom? Faz isso em toda a garrafa, né? A garrafinha já está aí sequinha e agora vamos para o passo seguinte. Eu vou usar essas três aí, são garrafas de cerveja. E agora eu tenho aí algumas decoupagens da Opa, eu vou deixar referência do produto aqui na descrição do vídeo. São três imagens que vêm em cada pacotinho, Então, já é pró pra fazer esse jogo aí, esse trio de garrafas. Eu vou rasgar pra ficar com um acabamento mais bonito, tá? Ao redor aí de toda a imagem, vou rasgar ali as três imagens. Vou amassar também, isso aí é de acordo com a preferência de cada artesão, né? Eu gosto de fazer assim. E agora eu vou usar cola branca, isso mesmo, cola branca, tá? Vou esticar bem a cola aí na garrafa, poderia usar também uma esponjinha. E agora coloca a decoupagem, afirma com o plástico e pega um tecido velho e vai afirmando do meio pra borda. Porque assim você vai removendo as bolhas de ar. Faz o mesmo passo nas outras garrafas. É muito fácil fazer garrafas decoradas com a decoupagem da Opa. Fica lindo, resultado maravilhoso. Você pode usar também caixas, latas, pode fazer o joguinho, né? Usar aí a mesma imagem pra fazer a caixa, a lata. Vai ficar muito lindo. Também uma embalagem, uma sacolinha. E agora eu vou fazer aí o mesmo passo na terceira garrafinha. Você compartilha esse vídeo aí com as suas amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Desde já eu agradeço. Se você tiver dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder, tá? Mesmo que eu demore um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários. Então, deixa aí a sua dúvida, tá? E agora eu vou usar a tinta verde, pode ser a PVA ou a acrílica, tá? A tinta de parede. Pra fazer, pra realçar essas folhas. Tudo que é verdinho, que tá ali na decoupagem, eu vou realçar agora. Não se preocupe em ficar exatamente igual de uma garrafa pra outra, tá? Porque são folhas. As folhas, elas não são exatamente iguais, né? Então, o importante é você realçar. E é muito fácil fazer isso aí, porque você vai seguir o que tá na imagem. O que tá na decoupagem. Então, é super tranquilo. E isso aí, deixa um resultado maravilhoso. Fica parecendo que você fez uma pintura à mão nas garrafas. Tá? No jogo de garrafas. Então, fica maravilhoso. Você pode fazer também essa arte aí, naquele garrafão de vinho, de 5 litros. Faz o jogo com duas peças. Nossa, fica muito, muito, muito lindo. Tá? E pode inventar aí alguns galinhos, igual eu tô fazendo ali. Algumas sementinhas. Quem já tem costume aí com a pintura à mão livre, vai ter bastante facilidade pra fazer esse passo aí. E quem não tem, é bom que já vai treinando, já vai aprendendo novas artes, novas técnicas. Deixa aí a sua nota de 0 a 10 e compartilhe com as suas amigas que estão precisando decorar a casa, gastando pouco, querem ganhar aí um dinheirinho extra, tá? Essa diquinha aí é maravilhosa. Muito boa mesmo. Ah, e outra coisa, eu tô usando aí um pincel de ponta fina, tá? Um pincel assim, bem fininho. E é importante que seja assim, porque senão você não vai conseguir fazer um resultado aí muito bom, tá? Esse pincel aí vai facilitar o seu trabalho. Esse pincel é de pintura em tecido, né? Mas, dá pra fazer outras coisas também. Eu faço muita arte com ele em garrafas, não só no tecido. Já estou aí terminando a terceira garrafinha. Olha que lindo que tá ficando esse joguinho. E aproveita, me segue nas outras redes sociais, tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Quero ver você lá nas outras redes. Tem muita coisa aí nesta, coisa que eu não posto aqui no YouTube, que tá lá nas outras redes. Então, me segue lá no Instagram, Facebook. Olha aí o resultado final. Eu espero que você tenha gostado, que você venda muito, tá? Deixe aí o seu comentário. E em breve tem mais passo a passo no canal com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!